O vendedor de estofados, Antônio Marcos Rodrigues da Silva, foi preso na tarde dessa terça-feira sob suspeita de participação na tentativa de homicídio de Guilherme Remor, o Binha, no último dia 26 de agosto, no bairro Corrego Longe. A prisão preventiva de Antônio Marcos pode ajudar a polícia a desvendar o autor ou autores de outro crime, segundo o delegado Fernando Hernandes Martins. Sim, nós concluímos a investigação, o inquérito policial já foi encaminhado à justiça, foram decretadas as prisões preventivas de todos os envolvidos. Essa pessoa, Antônio Marcos, foi preso hoje em força desse mandado de prisão preventiva. Os outros três ainda estão sendo procurados, dois deles se encontram foragidos, e um deles a suspeita de que seria um corpo que se encontra aguardando reconhecimento no IML. Sim, nós temos duas pessoas que estão foragidas, eles possuem mandado de prisão preventiva expedido contra eles, teriam participação direta no crime de tentativa de homicídio, e há suspeitas que eles teriam também envolvimento no homicídio do terceiro envolvido nesse crime. Ainda não temos informações ainda que possam levar a essa conclusão, mas as informações que temos preliminares seria de que o corpo que se encontra no IML é do Alex, e ele teria sido vítima de homicídio praticado pelos dois que estão sendo procurados. Sim, nós convidamos familiares para tentar reconhecer o corpo, mas devido às circunstâncias, à situação do corpo, eles não conseguiram esse reconhecimento. Foi colhido material biológico para ser encaminhado ao IML em Curitiba para a realização de exame de DNA. Mas até agora não tivemos ainda a resposta desse exame, então estamos aguardando um pronunciamento do Instituto. Obrigado por assistir.